Vamos começar fazendo um babyliss do meio para a ponta e antes de qualquer ferramenta quente você deve usar um protetor térmico. Para fixar os cachos eu gosto do Fluid Fix da Trans. Cacheadas as pontas do cabelo, agora eu tirei um quadrado, na verdade um retângulo, do alto da sobrancelha até aqui atrás. Esse topo eu ainda não fiz o babyliss, eu vou desfiar, fazer o penteado e depois é que eu faço os cachos. Eu já preparei um elástico com um grampo em cada lado que eu vou precisar. Aqui eu posso jogar o pozinho texturizador, mas como é cabelo de boneca eu prefiro jogar um pouco de spray e vou desfiar. Faço a limpeza nas laterais, aplico o spray e faço uma abertura. Vou pegar mais dois dedos e a mesma coisa. Jogo o pozinho texturizador, desfio na raiz, spray fixação, de fixação forte, abro um pouco. De novo. Faço o último pedacinho de desfiado aqui na frente. Esse pedaço eu vou deixar para fazer o leque em torno do topete. Pego toda a parte que eu fiz o desfiado, vou fazer a minha limpeza. Para limpeza eu estou usando o pente garfo. Vou usar também um spray de brilho. Para você usar a parte dos dentes para fazer a limpeza, você não entra com o pente dentro do topete. Você usa ele deitado, para passar superficialmente. Para você colocar os grampos, você vai fazer assim. Você afunda o dedão no meio, traz as laterais. Agora você vai colocar aquele elastiquinho com um grampo de cada lado. Você vai olhar de frente lá no espelho e veja se ambos os lados estão iguais aqui. Você pode aumentar esta parte, soltando mais. Aí de frente você vai jogar o spray. Por que de frente? Para você ir conforme o fio. O fio está para lá. Então você não pode jogar para cá para não eriçar. Esta parte da franja, bem na linha do nariz, bem retinha. A próxima etapa, você vai pegar toda esta parte daqui de cima do topete, né? E você vai fazer de novo um grampinho com o elástico. E vamos colocar assim. Vou levantar esta parte que eu não fiz o babyliss ainda. Eu levanto e seguro. De novo eu vou colocar um grampinho e o elástico do outro lado. Agora aquela parte da franja, ó. Esta parte aqui está para cima ainda. Eu prendi e deixei ela aqui para cima. Spray de brilho. Penteio. Eu estou passando a cera em bastão, mas você pode passar a cera líquida. Alguma coisa para tirar o frizz. Que esta parte aqui, eu quero ela bem esticadinha. Trago até aqui atrás e faço uma abertura em leque. Grampinho para prender. Spray de fixação. Sempre no sentido do fio. Se você quiser fazer umas marcações aqui, fique à vontade. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Quando for prender os dois lados, veja se está na mesma altura. Esta parte de trás, eu vou quebrar nos pedaços, em umas mechas. E vou fazer um leve desfiado, só aqui na raiz. Agora, antes de jogar o spray, para fazer uma fixação, trazer o babyliss. Com muito cuidado, sempre segurando na parte de cima. Você penteia. Eu estou usando aqui um pente de dentes largos, para não puxar o fio de lá de cima. Protetor térmico. Espalhei. Um fixador de cachos. Espalhei. Vou dividir em três mechas. E faço o babyliss nas pontas. Agora, aqui em cima, eu já posso jogar o meu spray, para fazer uma limpeza. Se eu quiser subir umas mechas, para ficar mais volumoso, posso subir essas mechas aqui. Jogo o spray e ela vai ficar mais alta. Esse rabinho fica com mais volume. Gente, essa parte de baixo, você faz do jeito que você quiser. Tem cliente que gosta que fique essa parte assim, as ondinhas, os cachinhos. Tem gente que gosta, que prefere que desmanche esses cachos, né? Que fique mais ondulado. Então, você com o pente largo, você pode, com cuidado, com carinho, ir passando o pente. Segura a mechinha aqui, para desmanchar só os cachinhos e não a parte de cima. O que você fizer aqui, fica bonito. E está pronto o nosso penteado. Espero que você tenha gostado. Reproduza, coloque lá no nosso grupo, Tranças e Penteados Grupo. Essa boneca linda, maravilhosa, está à venda. É só me mandar aqui nos comentários, que eu te explico tudo direitinho. Tem a loira, tem essa mel também. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima. Um super beijo e até a próxima.